Boa tarde galera, Cruzeiro ganhou de 3x1 aqui ó, 3x1, vitória, grande partida deste grande cabeleireiro Odélio, jogou bola demais hoje, o homem jogou bola demais hoje É show papai, tamo junto e misturado Ganhamos de 3x1, 3x1 aqui ó, na Toca da Raposa, sucesso, é show papai 3x1, vitória do Cruzeiro aqui na Toca da Raposa Ao vivo vamos pra todo o Brasil Grande pintor Teixeira, sucesso de Itapipoca papai, é show, ao vivo, tamo junto e misturado Contratação nós do Cruzeiro, diretamente do Palmeiras Eita, então foi caro o passo, porque o Palmeiras tá no auge Pra gente pro Cruzeiro, é a primeira vez que nós subimos agora neste ano pra primeira divisão É show papai O que é que você acha aí, estrear hoje pelo Cruzeiro aí? Vamos aí, fazer uma bela partida e burro os 3 pontos, né? Garantir o resultado do professor Joel Eita papai, o cara vai desenrolado papai, é show, tamo junto e misturado Cuida galerinha, é show papai, aqui na Toca da Raposa não tem pra ninguém Cruzeiro não respeita ninguém, é sucesso, é show Cuida galerinha, tamo junto e misturado É show, boa tarde a todos Eles emboçaram milhões e milhões Só que é um raparidu do gogão, comor Comor, mano Eles emboçaram e resgataram